Fala pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui a gameplay de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Na passada nós enfrentamos o cara lá do templo e agora enfrentamos o cara da soja. Agora nós vamos enfrentar o cara aqui da montanha. Os dois líderes, né? Vamos enfrentar o primeiro soldado aqui fora, o mago que está aqui fora aí, depois enfrentar o líder dele. Acho que não é tão difícil. Vamos lá, vamos partir para cima. Vamos lá, vamos fazer aqui. Já viemos com a fusão. Isso é bom. Modo de defesa, de novo, mais um. Vamos fazer aqui usando 4 cards. Já para eliminar mais o deck, para ver se nós pegamos o outro na próxima e conseguimos finalizar a partida. Ó, 2.000. 3.300 diretamente. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Aqui nós não pegamos. Não. Não. Vou equipar aqui porque eu estou jogando já para ganhar, né? Vamos bater aqui. Pessoal, eu acho que dava para mim ganhar enfrentando ele só com o card de lado. Eu tenho essa impressão. Só botando qualquer card aqui. O de 2.000 era para mim ter feitiço na outra. Ele ia ficar 1.900 e eu conseguia bater e terminar o duelo. Eu ainda fui fazer outro card e equipar. Então, nós vamos bater aqui. Ganhar o primeiro do mago, né? Agora vamos enfrentar o líder. Nossa, deu esse card, mano. Não estou nem acreditando nisso. Vamos à frente. Vamos à frente. Vamos enfrentar o líder agora. Vamos lá. Bom. Então, a gente já vê, né? Vamos para cima. Vamos até equipar aqui porque... Posso ser que ele tenha um dragão branco. Não sei. Posso ser que ele tenha um Metal B-Dragon também. E aqui o Metal B-Dragon ele fica com 4 mil de ataque. Simplesmente isso. Não tem como eu bater de frente. Mas vamos lá. Bom. Nossa. Vai ser isso mesmo. Esses cards aqui. 2 mil. E rezar para ele não atacar. Que eu acho que... Improvável. Ele certamente vai atacar. Com formaqui a tentar aqui. Meninasca e ele está em mim. Mad,assenla. Nossa. Pensava que ele não tinha esse card... Vamos fazer de novo, porque é o que está vindo. É o que está vindo? Vamos poder atacar o Kaizen Dragon aqui. Vou deixar ele com 3 mil, pode ser, ó... Na próxima eu espero que venha algo pra fazer a fusão, venha um dragão e o card de raio, não, mas veio dois cards de raio, então dá pra mim se segurar aqui e fazer o dragão, o Thunder Dragon, 3.800, boa. Vamos atacar aqui novamente, e atacar aqui novamente, derrotemos os dois líderes pessoal, deixa seu like aí pessoal, se inscreve no canal, comenta o que tu achou, foi dois duelos bem fracos na minha opinião, mas é isso né, o importante é vencer aqui, não tem esse de ah, tem que ser um duelo bonito, você tem que ganhar tirando o rank S, eu acho que não, acho que aqui especificamente, você tem que ganhar, vamos dar um save aqui pessoal, e até a próxima gameplay aí. E aí E aí E aí Tchau.